Olá, amigos que nos assistem no canal Triunfo e TV Cultural, tudo bem com vocês? Nesses tempos de pandemia do coronavírus, é importante a prevenção. Muitas pessoas, às vezes, ficam não levando o caso a sério, mas o caso é muito sério. Então, se a gente saiu para algum lugar, teve contato com alguma pessoa, ou sempre que sair, ou todos os dias, ter aquela mania de lavar as mãos mesmo com sabão. Pode ser o sabão líquido, que é o detergente, ou sabão em pedra. É importante também usar o álcool. Você pega o álcool e bebe a mão com álcool gel ou com outro álcool comum também, para também ter essa prevenção. As pessoas estão usando também a que boa, aquela água sanitária. Pega aquela água, coloca em 250 ml de água, coloca umas 5 ou 6 gotas dentro daquela água, faz uma mistura para lavar as mãos também, serve para lavar outros objetos. E aí, sim, está também se prevenindo. Se você tem moto, tem carro, no caso da moto, você vai em algum lugar, quando chegar, faz também essa limpeza nos punhos da moto, colocar álcool gel também. É importante também para fazer essa prevenção. É importante também que nos veículos, no seu carro, você use o shampoo, não vai colocar álcool não, que possa que estrague alguma coisa do veículo. Mas nas maçanetas do carro, e também das portas das casas, na maçaneta do carro, você pode também passar o shampoo, e no câmbio do carro, no câmbio da marcha, no volante, na chave, você também fazer essa limpeza, colocar o shampoo. No caso das maçanetas das portas, também você, todos os dias, é importante você passar o álcool gel, ou também, ou até mesmo a que boa, a água sanitária. E o irmão Justino, juntamente com sua esposa Aldália, eles gravaram um vídeo com uma ideia muito boa, é importante para o combate ao coronavírus. E eles gravaram um vídeo, e nós aqui do canal Triunfo TV Cultural, pedimos permissão para que a gente pudesse colocar no canal esse vídeo que eles fizeram, que é fazer uma máscara, aquela máscara que se utiliza para se proteger do coronavírus, de gripe, às vezes, tem a gente em algum lugar, e as pessoas, às vezes, ficam espirrando por aí, a gente tendo aquela proteção, aquela máscara, que está se prevenindo contra o coronavírus, ou qualquer tipo de gripe. Então, eles fizeram essa ideia, fizeram um vídeo da máscara, feita com papel toalha. Vamos ver como foi que eles fizeram, como a esposa do irmão Justino fez, essa máscara, uma fabricação caseira, podemos dizer assim, e de muita importância, não é? Às vezes, no principal, não precisa você estar, às vezes, comprando nas farmácias, nos lugares que vendem, que às vezes não acham, e fica também muito caro, e fazendo uma coisa caseira, é mais barato, e vamos ver como é que ele faz, entendeu? Como é que eles fizeram essa máscara com o papel toalha. Rola o vídeo. Olá, minha gente, quero dar uma dica para vocês aqui, como fabricar máscara, a Odália aqui vai fabricar máscara de papel toalha, vai papel toalha aqui, papel toalha muito rápido, muito simples, quando você não tiver uma máscara, aí dá para quebrar um galho com esse aqui. Vamos lá. Vamos lá, pega um papel toalha, a Odália está aqui, já com a máscara dela, que ela já fez, muito boa, eu também já estou com a minha aqui, comece, vai lá, vai lá, vai ensinando, vai ensinando. Vai dobrando, dobra aqui, faz um lequezinho, tipo um leque, está vendo gente, um lado para o outro, um lado para o outro, é muito simples, no papel toalha, está vendo? Bacana. Isso aqui, qualquer um pode fazer, não tem dificuldade. qualquer uma pessoa, é muito rápido, ela não gasta, não gasta, não chega a gastar, 10 minutos, uns 5 minutos, e já faz. Está bom, papel toalha, dobra ele, está vendo gente, mas aqui a gente já está adiantando, já para, para mostrar para vocês, está bom, pega o grampeador, pega um durex, um durex, uma lesteque, ou uma liga de dinheiro, uma borrachinha de dinheiro, ou uma liga, um lestequezinho desse, de coisa de roupa, ou uma borrachinha, daquelas de badog, a tesoura, vou cortar, ela amarrou, fiz um marrozinho, aqui ó, amostra dali, como é que amarra, faz um laçozinho, está vendo gente, um laçozinho, uma voltazinha, amostra direitinho, amostra direitinho, faça devagar aí, que é para o pessoal aprender, está vendo, fez dois, uma para uma ponta, e outra para outra, pronto, dois laçozinhos, do elástico, aí pega, amostra, ensina, como é que faz, está vendo aí gente, ó, dobrou, ó, só dobrou, coisa simples, grampia, pega um grampiadorzinho, é, ó, bateu o grampuzinho, do lado, ó, viu, que prático, ó, do outro, está vendo gente, ó, que massa aí, ó, olha a máscara aí, descartável, para, emergências, né, quando a gente não tiver, olha lá, só abrir, abrir ela devagarzinho, com jeito, tá bom, geralmente, nas primeiras que a gente faz, às vezes a gente pode danificar ela, mantinho, coloque aí, para o pessoal ver, olha, ela vai tirar dela, ela fez há pouco tempo, tá, e vai colocar essa nova, aí, ó, ó, coloco lá, é, ó, fixou na orelha, pronto, gente, aí, ó, uma máscara, de papel toalha, tá bom, custo quase zero, tá bom, que vai nos ajudar muito, independentemente de ser, para a prevenção do coronavírus ou não, a gente vai ter essa, é, essa, possibilidade aí, de estar nos ajudando no nosso dia a dia, tá bom? Valeu, gente, um abraço, vamos usar. Muito bem, queremos agradecer a todos vocês por ter assistido o vídeo até o final, se inscreva no canal Triunfo TV Cultural, o canal que foi criado para contar a história de Kijing, né, as pessoas contar seus casos, suas histórias, e também mostramos aí a cultura em geral, entendeu, do nosso município, eventos e muito mais. agradecendo a vocês, se inscrevam, deem seu like, se gostar do vídeo, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.